Equilibrar as tarifas do setor hoteleiro no Brasil, considerando os mega-eventos que o país vai receber, como a Copa do Mundo. Um termo de compromisso foi firmado hoje com representantes do setor. O governo federal pretende tornar a economia do turismo brasileiro uma das três maiores do mundo até 2022. Para isso, algumas medidas foram tomadas com o objetivo de desonerar o setor hoteleiro, como a diminuição dos impostos por meio do Plano Brasil Maior e a redução da tarifa de energia elétrica para o comércio e a indústria. A preocupação do Ministério do Turismo agora é garantir que os preços cobrados pelo setor sejam justos e visem o desenvolvimento da área a longo prazo. Não permitir que preços sejam cobrados acima de qualquer realidade de mercado e, acima de tudo, fazer com que os preços obedeçam o fluxo de turistas dos eventos, mas que eles estejam harmonizados no sentido de que sejam preços justos, mesmo considerando o momento do evento em que eles vão ocorrer. O governo está atento, isso é que é importante, tem os instrumentos legais e os órgãos institucionalmente classificados para proceder dessa forma. Nesta sexta-feira, no Ministério do Turismo, o setor hoteleiro se comprometeu a promover reuniões de sensibilização com os empresários das cidades turísticas e a monitorar os preços das diárias. As informações serão levadas ao Ministério do Turismo em reuniões de um comitê formado pelo governo e entidades do setor privado. Iremos fazer um trabalho em conjunto com o Ministério, com a Embratur, no sentido de depurar melhor esses dados, demonstrar o interesse das entidades e do setor produtivo em buscar uma harmonia generalizada, seja nas tarifas, seja no crescimento da hotelaria, na capacitação e no desenvolvimento do setor. Há uma lei de mercado, de oferta e procura. Há contratos já firmados com as entidades da própria FIFA que serão cumpridos. Esses contratos estão em vigor, estão em vigência, seja para a Copa das Confederações, seja para a Copa do Mundo. E na medida que esses contratos forem tendo os seus prazos vencidos, novas negociações serão feitas dentro do que nós chamamos de razoabilidade, que é o próprio mercado. É uma questão de oferta e demanda. Nenhum hoteleiro vai querer ter os seus hotéis vazios. Entre os compromissos firmados ainda estão a capacitação dos profissionais do setor e também a divulgação dos destinos das cidades turísticas. Nenhum hoteleiro vai querer ter os seus hotéis.